DJ RT, prepare os beats, que nós vamos longe nessa viagem Anahana, deixa eu ser seu Aladdin Anahana, deixa eu ser seu Aladdin Vai voar no tapete, mas fazendo um boquete pra mim Vai voar no tapete, mas fazendo um boquete pra mim Anahana, deixa eu ser seu Aladdin Anahana, deixa eu ser seu Aladdin Vai voar no tapete, mas fazendo um boquete pra mim Vai voar no tapete, mas fazendo um boquete pra mim Ei, ei, vem aqui, que eu vou te levar ali Ei, ei, vem aqui, que eu vou te levar ali Anahana, deixa eu ser seu Aladdin Anahana, deixa eu ser seu Aladdin Vai voar no tapete, mas fazendo um boquete pra mim Vai voar no tapete, mas fazendo um boquete pra mim Vai voar no tapete mas fazendo um boquete pra mim Partiu! Pará! Anahana, deixa eu ser seu Aladim Anahana, deixa eu ser seu Aladim Vai voar no tapete mas fazendo um boquete pra mim Vai voar no tapete mas fazendo um boquete pra mim Anahana, deixa eu ser seu Aladim Vai voar no Tabbit, mas fazendo um bocadinho pra mim Ei, vem aqui, que eu vou te levar ali Ei, ei, vem aqui que eu vou te levar ali Anahana, deixa eu ser seu Aladim Anahana, deixa eu ser seu Aladim Vai voar no tapete, mas fazendo um boquete pra mim Vamos fazer elas esfregar a lâmpada Até sair o gênio gozo Ou então gênio esperma